Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente nos slots da PG, pessoal, e dessa vez a gente vai estar mais uma vez no Fortuny Tiger, pessoal, insistindo aí até pegar um bônus bacana, beleza? Então já se inscreve no canal pra ficar ligado aí nos vídeos do canal aí, nos slots da PG e nas estratégias que tem nos slots da PG, beleza? Então é isso, pessoal, vou estar disponibilizando aí pra vocês o link da plataforma aí no primeiro comentário fixado pra quem quiser estar se cadastrando lá e poder estar aplicando essas estratégias aí e estar conhecendo melhor a plataforma, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar então, pessoal, com o Fortuny Tiger aí, beleza? Vamos lá, vamos começar já, então, pessoal, começar com o batch de 4 pila aí, pessoal, no modo normal. Vamos apanhar 10 rodadas aí no modo normal pra ver se ele vai estar pagando, pessoal, caso não pague, a gente vai estar aumentando a nossa batch. Vamos lá, vamos lá, beleza. Opa, pagou, pagou, tá lá, já começamos bem aí, será que ele libera a cartinha, pessoal? Boa, pagou, pagou mais um. Vamos lá, vamos lá, mais uma. Aí, pagou, pagou a batch. Vamos lá, pessoal, aumentamos a batch 10 rodadas no modo normal também, pra ver se ele vai pagar melhor. Se ele vai pagar um douradinho aí, a gente vai ter fora. Vamos lá, opa, quase pegamos aí, pessoal, quase pegamos aí o vezes 10, né? Você completa com esses amarelo, amarelo não, né, pessoal, azul aí, a gente vai ter completado aí o vezes 10 da cartinha. Vamos lá. Agora a gente vai seguir no manual aí, pessoal, pra ficar melhor, né? Vamos lá, mais uma. Última, vamos ver. É, pessoal, não pagou. Vamos ganhar no modo turbo. 50 rodadas aí no modo turbo. Vamos ver até ele liberar a cartinha, pessoal, vamos lá. O intuito aí desse vídeo já está insistindo aí no Fortuna e Tiger. Até ele liberar a cartinha aí, pra gente pegar um bônus bacana. Beleza, apagou ali. Quase, pessoal, quase. Vamos lá, já é a terceira vez que ele ameaça e não está jogando. Vamos lá, vamos lá, boa. Vamos lá, vamos lá. Cartinha, pessoal, cartinha, vamos lá. Está brilhando bastante, olha só, a quarta vez já que está ameaçando, mas não jogou. Vamos lá. Beleza, apagou ali. Tem mais três rodadas ainda aí, pra gente estar em busca aí da cartinha, pessoal. Vamos lá, mais cinco rodadas. Está quase acabando aí, pessoal. Opa, quase, 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 quase. Vamos lá, vamos aumentar a bet. 50 rodadas. 50 rodadas. Vamos ver se vai pagar. Bet mais alta é mais difícil de estar pagando o bônus, né, pessoal. Mas não é impossível aí de estar conseguindo. Olha só, faltou um, pessoal. Faltou um aqui no meio. Faltou um pra gente pegar o vezes 10, pessoal. De novo. Segunda vez já, segunda vez. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Tem mais 28 rodadas aí, tem chance de estar liberando a cartinha. Vamos lá, quando chegar a 10, pessoal, acompanha no modo normal pra ver se ele... Olha só, de novo. Por um diferente ali, a gente não conseguiu. Vamos lá, vamos lá. Boa, apagou, apagou. Apagou. Apagou douradinha, pessoal. Vamos lá, modo normal. Deixei até passar as rodadas ali. Porque pagou, né, pessoal. Vamos lá. Mais 4 rodadas ainda. Será que vem a cartinha, pessoal? Será que vem a cartinha? Vamos lá, vamos lá, vem. Quase. Vamos lá, bet de 15 pila, pessoal. Vamos lá, vamos arriscar aí 50 rodadas também no modo turbo, né, pessoal. Opa! Apagou. Apagou também, pessoal. Apagou também aí, bet de 15 pila. Apagou já. Vamos deixar rolar aí, pra ver se ele paga um próximo bônus aí. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, beleza. Será que vem, pessoal? Será que vem a cartinha? Veio, pessoal. Veio. Tá lá. Laranja. Laranja. Você pagar 10x aí, pessoal, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Mais 2 aqui. Ah, não acredito. Olha só. Não pagou, pessoal. Não pagou. Além de cair em laranja, pessoal, não completou o vezes 10, né? Como eu falei pra vocês, é bet alta, pessoal. Bet alta é muito difícil estar pagando o vezes 10 aí. Só que se você pagar, né? Você tá feito, né? Vamos lá. Tem mais 7 rodadas. 5. Modo normal. Vamos lá. Quase, pessoal. Quase, quase, quase. Achei que ia cair no final, pessoal. Passou perto. Passou perto. Se caísse aqueles dois. Vamos lá. Vamos jogar um pouco com uma bet mais alta. Vamos ver se ela apaga, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Será que vem, pessoal? Será que vem? Essa é mais difícil ainda. Vamos lá. Quase. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Ameaçou de novo. Então, ele tá querendo jogar, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se ele vai estar liberando aí a cartinha. Foi, pessoal. Foi. Tá lá. Laranja de novo. Beleza. Dessa vez tem que completar, né? Se não completar... Boa. Fechou. Fechou. Tá lá. Pagou, pessoal. Pagou. Pagou, pessoal. Pagou. Vamos lá. Vamos aumentar a bet. Vamos ver o que vai dar. Será que paga, pessoal? Será que paga? Será que com essa bet paga? Essa é mais difícil ainda, né? Essa é mais difícil de estar pagando ainda. Vamos ver. Se caso pagar um douradinho ali... A gente já recupera a nossa banca. Vamos lá. Beleza. Tá lá. Pagou. Vamos lá. Quase o douradinho ali, pessoal. Olha só. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Tá querendo pagar, pessoal. Tá querendo pagar, mas não tá caindo certo aí o... Pra conectar. Olha só. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Será que vem a cartinha, pessoal? Beleza. Mais uma. Vamos lá. Última. Ameaçou. Ameaçou. Vamos lá. 15 pílula. Vamos ver se a D15 tá pagando, pessoal. Vamos lá. 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 2go se a D15. 3, 4, última. 5. Vamos deixar com 1.000, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se vai pagar, pessoal. Vamos, 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 vamos. 1, a última, pessoal. Olha só isso Vamos lá, vamos voltar aí com o bet mais baixo, né pessoal Não deu boa ali Vamos lá então, vamos estar Jogando aí com a bet de 4 pila aí pessoal Vamos apanhar mais 50 rodadas aí E vamos estar apanhando no modo turbo, né Pra tentar buscar aí a cartinha aí no Fortuna e Tiger, né Vamos lá, beleza Olha só, tá apagando bem as laranjas pessoal Será que vem a cartinha? Vamos lá, começou já a brilhar bastante Vamos lá, tá aumentando Tem chance de ele estar apagando Se não pagar nessas 50, a gente vai ter que apanhar mais 50 pessoal Vamos lá Aí 50 rodadas aí Pra tá buscando aí a cartinha Vamos ver quanto que ele vai estar apagando aí com a bet de 4 pila aí pessoal A cartinha aí no vezes 10, né Espero que caia aí, quando vem a cartinha Espero que caia um melhor, né Do que a laranja, né pessoal Espero que não venha laranja E quando vem laranja Opa, apagou Tá lá 80 pila pessoal, beleza E quando vem laranja, né pessoal Às vezes não conecta tudo Aí fica ruim Pagou um douradinho Pagou um douradinho nessas 50 2, 2, 2, 2, 2, 2 Tá lá Quase mais um Vamos lá, você vê mais um, tá feito pessoal Olha isso Vamos lá, vamos lá Mais 30 rodadas ainda Praticamente Pra tá liberando a cartinha Vamos lá Tem chance de tá Liberando ainda pessoal Vamos lá Tá brilhando bastante Tá com cara que vai pagar pessoal Mas não tá Nem ameaçando aí Ainda não tá nem ameaçando aí Pra tá jogando um bônus Vamos lá Vamos lá Quase de novo Pagou Vezes 10 Tá lá Olha só pessoal Mais um Boa E jogou a cartinha pessoal E jogou a cartinha ainda com o verdinho CKI vezes 10 Pessoal CKI vezes 10 Olha só Mais 2 Pagou Pagou Tá lá Olha isso pessoal Olha isso Meu Deus Pagou Pagou pessoal Pagou Pagou 10 10 Com 100 Pila Pessoal Com best de 4 Pila Meu Deus Olha isso Forremo Pessoal Forremo 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 Tá lá Dobremo Nossa banca Pessoal Dobremo Nossa banca Pagou Muito bem Pessoal Pagou Muito bem Eu vou ficando Por aqui Pessoal Não tem o que fazer A gente já Bateu A nossa meta Pessoal Pegamos Olha só Com best de 4 Pila Pessoal Milão 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 Beleza Então pessoal É isso Eu vou ficando Por aqui Até o próximo Vídeo Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti